E o Pix? Nada ainda? E o Pix? Nada ainda? No quarto, saudade Pego meu carro e saio pra rua, saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho, meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho, meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu chego em casa Saudade Entro no quarto, saudade Pego meu carro e saio pras ruas, saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho, meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho, meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho, meu sonho É meu sonho, meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho, meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Aqui logo a sua levoa Porque meu coração ainda é seu Não, não pode falar nada Seguro de vencer lá Eu não tô pronto pra cantar a porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não sentiu mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, amor de Deus Amor de ti, por amor de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não pode falar nada Seguro de vencer lá Eu não tô pronto pra cantar a porrada Esse é baixinho, esse é baixinho E não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não pode falar nada Seguro de vencer lá Eu não tô pronto pra cantar a porrada Deixa eu te superar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cê tá assim, tô acordando Direto aqui pro meu campo salo, meu Ceará Na, na, na Quem não dá minha data reta Deixa eu te superar Ah, ah 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 E aí